Opa! E aí, Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Esu, e eu tô aqui de volta com o Mega Man Legends 2, continuando aqui de onde paramos. O vídeo anterior, ele teve um probleminha técnico, né? Quem viu, sabe que eu cheguei numa área desértica e o emulador começou a ficar travando aqui, começou a dar lag. Então eu tive que fazer algumas mudanças de emulador, de plugins, eu também mudei a forma de captura, né? Eu tô capturando a 30 FPS ao invés de 60, até porque não há necessidade de capturar em 60 se o jogo só roda a 30. Bom, enfim. Vamos então pra área do lado do deserto. Eu não garanto uma performance 100%. Pode dar uma engasgadinha aqui e ali, algum rasgo na imagem, mas... Poxa, deixa eu trocar aqui de arma rapidão. Aqui tá tudo bem. Eu vou tirar essa broca que eu tô equipado aqui, porque eu acho que eu não vou usar. Eu vou? Cara, agora que eu não lembro se eu vou usar. Na dúvida eu vou levar a broca comigo. É, voltei à toa aqui, né? Eu ouvi que há marcas que podem ajudar a te levar à cidade. Você pode ver alguma coisa? Ok, deu uma leve travadinha aqui, mas foi tranquilo. Tá, essas ruínas são submergidas, né? Deixa eu ver equipar então a hidrojets. Ah, tem essas coisinhas pretas na tela. Descer nessas linhas. Esse é o efeito do plugin, né? Que eu tô usando. Mas... Ele é o único que tá capturando a área do deserto sem dar lag nesse... Nesse meu computador batata. É, pois é. Então, eu acho que isso aqui não vai atrapalhar na... Em nada, assim. É um pouquinho chato, é, mas... É melhor do que nada, né, pessoal? É melhor do que não rodar. Ok. Bom, debaixo d'água é lento mesmo, então. Não é coisa do jogo, do emulador, melhor dizendo. É do jogo mesmo. Ahn... Vão passar por aqui? Uou. Super sharks. Deixa eu ver se eu consigo... Correr aqui. Aqui tem dinheiro. Vamos ver. 25 mil zenis. Beleza, então... Volto aqui. Tem... É... Tem outra área pra gente explorar aqui. Tem que ficar de olho nas paredes pra ver se não vai ter... Ahn... Alguma coisinha pra pegar. Tô tropecendo, bichinho. Ok. É, esse baú é um baú armadilha. Com certeza... Ahn... E mesmo eu tendo certeza, eu fui pra cima, né? É que eu achei que eu ia me recuperar... Mais rapidamente, da... Do 10. Estava enganada. Um ano pra morrer. Não vou desistir. Caramba. Tá, obrigado. Vou pegar tudo isso aqui. Esse tropeço aí dele. Com uma inércia esquisita. Mano, qual desses baús são reais ou falsos? Ué, esses bichinhos são chatos, hein? Caramba. Ué, abriu os dois ao mesmo tempo? É, e os dois são falsos. Peraí. Vocês são chatos. Muito chatos. Vou tentar destruir isso aqui, porque esse aqui dropa uma bola com dinheiro de dinheiro. Debaixo d'água não tem mobilidade nenhuma, né? Caramba. Caramba. Eu vou ignorar aquele baú. É... É muito perigoso. Eu passei por alguma coisa aqui. Uma porta. Deixa eu entrar nela. Ok. Tá, fiquem aí, quietinhos. E não atrapalhem. Aqui, 18 mil. Não tem mais nada. Vamos embora. Sem saída. Um sensor. Eu não lembro pra que isso serve. Eu vou levar pra... Row. Ver se ela descobre... O que fazer. Mas... Já serviu pra fazer um radar, né? Mas... O Mega Man meio que já tem radar ali com o minimap, então. Não serve pra isso. Esse baú tá com cara de ser falso. Ai, caramba. E é? E ele é falso. Ah, não, não, não. Deixa eu pegar isso aqui. Ok. Não sumiu. Deu tempo. Eu vou passar pra esse cara aqui. É. Ô, Mimico. Deixa eu ver. Tem vários caminhos aqui. Muitos. Ah, aqui não tem saída. Eu vou marcar essa parte no mapa aqui. Pra eu não me atrapalhar. Eu devia ter trago um mapa, né? Da internet. Assim eu não me perderia tanto. Ah. Pô, fui seco. Ou melhor, molhado. Porque eu tô debaixo d'água. Ups. Tem duas portas. Não, essa porta foi de onde eu vim. Tem uma aqui. E tem uma saída ali também. Ah, nada não, né? Ah, de novo esses bichos aqui. Eles são mini-chefes daqui. Eu tava pensando. Um bom jeito de derrotar esses caras, além da broca, quer dizer, usando a broca. Pode ser usando a broca. É não matando eles todos de uma vez. E sim deixando eles com pouca vida. É, cada um deles. Porque quando o último fica vivo, eles ficam com escudo. Esse escudo atrapalha um pouco o nosso jogo aqui. Opa. Mas é mais fácil falar do que fazer, né? Cadê o outro? É melhor de dar o outro. Esse aqui. Oxi. Ok. Cadê o outro? Au. Hum. Vai acabar morrendo. Ah, tá. Pelo menos eu posso matar um deles. Não vai ter tanto problema assim. Queria eu poder pegar esse dinheirinho. Ah... Nossa, como não me acertou. Ok. Aí o último, ó. Ele fica com essa barreira. O que eu posso fazer é deixar ele com pouca vida. Assim. E quando eu tiver a oportunidade de atingir ele, eu mato ele mais facilmente. É uma estratégia bem viável até. Ah. Isso pode fazer a diferença. No jogo. Eu tenho que matar esses vestidos pra prosseguir? Eu acho que eu tenho. Caramba, eles explodem. Ah, mais um refractor. Refractor S. Ah, por falar em S. É. Pra acessar essas ruínas aqui, você precisa da... Licença Rank S. É. É. Aquela que eu peguei no vídeo anterior. Uma... Do super desafio difícil lá. Suavizando. Eu acho que eu já tenho a maioria dos refratores todos, sei lá. Porque eu vendi, né? Um ou outro, eu acho. Esse aqui é pra vender também. Pra gente conseguir uma boa quantia de dinheiro. E com isso... Com esse dinheiro todo, eu acho que eu já posso comprar... Chips que me protegem contra fogo. É... Esse tipo de coisa. Isso vai ser muito importante pras próximas ruínas. É... Principais. Porque... Inimigos que causam dano de fogo... São muito perigosos. E... Não queremos... Correr nenhum risco de morte. Ok. 15 misérias. Caramba, eu vou sair daqui. Que rico, hein? Esse é o melhor localzinho aqui que... Você pega dinheiro em baú. Ah... Ele é um Mimic. Ok. Vamos embora então. Eu acho que eu já fiz tudo nessa dungeon. Deixa eu ver. Parece que tem uma... Não. Tem um negocinho ali que eu não fui. No mapa. Vamos dar uma olhada. E essa área aqui só é a mais demorada. Porque... É lenta, né? Porque tem água. E fora isso, realmente é uma mini dungeon pequena, né? Vai ser que faz juiz ao nome. Tá, segue reto pro show aqui. Opa. É, mas não tem nada aqui. E aqui? Aqui tem uma porta que eu não entrei antes. Mano, essas tartaruguinhas são muito chatas, hein? Esses caranguejinhos, sei lá. Essas abominação. Nossa. Quase. Notas mecânicas, seis. Ok. Então, agora sim, eu já fiz tudo. Parece que aqui no centro tem alguma coisa, mas eu acho que não. Eu acho que aquilo ali é só... Uma passagem qualquer. Eu vou dar uma olhada. É, não, não é nada, não. É só porque eu não concluí essa... Essa parte aqui direitinha. É, não. 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 Aproveitando aqui pra... Fazer isto. Ai, ai, ai. Arranquei seu escudo. Vai fazer o quê? Ah, obrigado pelos itens de cura aqui que eu vou precisar, hein? Ok... Execute! Poxa vida Sai de cima, vocês são chatos Caramba Aí Eu entrei nessa porta Sim, eu entrei Já fiz tudo, já Vamos embora Bom, agora é um bom momento pra gente Desequipar a broca Colocar uma outra arma de Velhado Deixa eu tirar hidrojets aqui Party parts Jetskates Oh Oh Ok Acho que eu vou pegar o Humming Missile É mais fácil Oh Lag Muito lag Lag demais Ah Movie Não Que movie O que que eu tô pensando Eu poderia comprar o Lightship logo né É O Fireship O Megami voltou pra cá e não pra sala Da Onde tava É Esse é o problema de você Ficar indeciso Ok ok Eu acho que eu vou comprar esse chip Onde ele Acho que eu posso comprar ele em Calanca Também Eu acho que tá Você vai servir em todas as lojas Ah Como é que é lisinho o Framing Rate Hein Mesmo que seja em 30 FPS Ele é bem suave É Também tem aquele efeito debaixo d'água É Isso que eu tô Achando esquisito Barreira Lightship Resistor Ah eu não Pera aí É Vamos Vender Item Ah Refrator S Ok Deixa eu ver Comprar Light Não é Isso aqui né Resistor Ship Barreira de fogo Eu vou Deixar esse Resistor Ship Pra depois Então Porque eu não vou ter dinheiro Pra comprar os dois É Resistor Ship Light Ship Que evita danos elétricos Eu vou precisar disso Agora não Seria bom ter um negócio desses aqui Power Raise Alpha Turbo E Rápido E Alpha Vou comprar esses três aqui Ok Isso vai aumentar bastante Os meus tiros Recharge Tá tudo cheio Medicina Ok Ok Flabaster Parts Power Blaster Vamos pegar o Alpha Aqui Power Booster Alpha Todos os Alpha Vamos equipar Peraí Isso aqui é Range Booster Turbo E Rapid Ah Tá 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 Bem legal ali Eu não tenho muito alcance de tiro Mas eu acho que eu não vou precisar Tanto assim Qualquer coisa eu vou mudando É Se eu for precisar É o modo Tem alguma carta pra mim? Acho que não Não avancei na história mesmo Ah Ok É Acho que eu vou parando por aqui então Deixa eu terminar um pouco mais cedo aqui Deixa eu só finalizar algumas coisas com o Arron Cair Já no próximo vídeo Eu começo a O meu ataque a cidade de Calçada Sei lá Calçada É Salcada Acho que é só o nome É Porque vai ter Várias cutscenes lá Vai ter muita batalha Na cidade Então Deixa isso pra depois Ok Vamos levar aqui Os desenvolvimentos Eu compro essa Super Ball Se eu combinar com Bombe Schematics Eu posso fazer Acho que é Reflector Arm Ok Zet Sabre Eu poderia construir alguma coisa com isso Se eu soubesse mais sobre lâminas Notas Mecânicas 6 Fala sobre Tiros de armas automáticas Ok Se eu combinar isso com o sensor Eu posso fazer um novo item Vamos ver Hunter Seeker Hunter Seeker Ele é tipo Homem Missile Não é Não tenho certeza Ah não Ele é um drone Que a gente coloca E ele fica atirando os inimigos Ele acompanha a gente Ele acompanha a gente Eu não sei se ele é muito interessante Assim Muito bom Mas Acho que vai de cada um Eu vou levar o meu Homem Missile Como sempre E é isso aí Vamos terminando por aqui No próximo vídeo A gente continua Com a história do jogo Então Vai ficar bem bacana Beleza? Então A gente se vê aí Numa próxima Muito obrigado por tudo pessoal Meu canal tá aí na descrição E é isso aí Um abraço a todos Tchau, tchau